Essa mulher veio à sinagoga igreja de todas as nações com uma condição terrível vinda da Itália. Ela é incapaz de andar devido à sua aflição e foi trazida para a igreja em um carro. Vamos assistir como o Espírito Santo vai ouvi-la clamar por socorro. Meu nome é Afisato Ikbadume. Sou do estado de Edo e tenho 30 anos de idade. Há oito anos eu não posso andar. Eu não posso usar minhas pernas e minhas mãos. Eu comi veneno em um sonho e desde então eu não conseguia sair da cama. É minha família que me leva para a cama, banheiro e para comer. Eu comi uma peruca feita de cabelo humano com agulhas e dedos no meu sonho. Nos meus sonhos, eu removia larvas e formigas dos meus dedos. Desde então eu não ando mais. Eles que me levam ao banheiro. Se eu quero ir ao banheiro, meu marido e meus irmãos me ajudam. Essa é a minha carteira de habilitação. Eu trabalhava onde eles estavam vendendo carros. Como balconista no escritório Lase. Eu fui a muitos hospitais. Eles me levaram para Florença, Pisa e até Milão. Eu fui a todos os lugares gastando dinheiro. O médico diz que essa enfermidade não é para uma jovem senhora. É para pessoas de 70 e 90 anos. Eles querem saber como eu fiquei com essa doença. Então eles não entenderiam se eu lhes dissesse que comi no sonho. Eles me levaram para todos os lugares. Alguém me deu um endereço e disse que eu deveria vir para a cenagoga para pedir ajuda. O médico disse que meus ossos e veias estão se deteriorando. Essa é a minha foto antes da doença. Essa sou eu antes de adoecer. Homem de Deus, por favor, cure-me da cabeça aos pés. Eu ficaria muito agradecida. Eu quero que Deus me cure. Eu quero andar. Eu não sou o curador, mas eu conheço o curador. Seu nome é Jesus. Eu vou te apresentar a Jesus agora. O profeta Tibijócho anda até o veículo e estende a sua mão em oração. No poderoso nome de Jesus Cristo, seja curada. No nome de Jesus Cristo, o poder da cura de Deus veio sobre o seu corpo danificado. Jesus! Com o Espírito Santo envolvido, as mudanças estão começando. Você pode ver os dedos estão tremendo. O tremor confirma a presença do poder do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso. Trazendo de volta a vida, aos dedos sem vida daquela irmã. Vamos continuar a assistir? Não há nenhuma doença que Jesus não possa curar. Não há nenhum problema que Ele não possa resolver. Não há nenhum fardo que Ele não possa carregar. O profeta Tibijócho instrui a senhora para sair do carro e andar. Veja como seu corpo, que estava em decomposição e muita dor, agora é capaz de se mover pela primeira vez depois de oito anos depois da oração. Seu pé toca o chão e a multidão prende a respiração, enquanto o grande Deus do Universo demonstra seu grandioso poder. O Espírito Santo está ocupado dissipando cada sombra escura de doença do seu corpo. De acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 30, você pode ver essa mulher dando o seu primeiro passo depois de oito anos. Você pode vê-la. A Deus seja glória. Hoje o Senhor está libertando e você pode vê-la ali mesmo, dando um passo. Isso é o que ela não podia fazer antes, por causa do problema. E ela está pulando. Isso é glorioso. Isso é maravilhoso. Ela era incapaz com esse terrível problema. Incapaz de andar nos últimos oito anos. Ela está pulando. Isso é o que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, fez na vida dela. Ela tentou tudo o que podia humanamente para encontrar solução para os seus problemas. Cheia de alegria e vitória de como o Senhor assumiu o seu problema, a senhora Igmadme caminha, pula e dança em volta da igreja, celebrando como Jesus Cristo enxugou suas lágrimas de doença. Ela retira suas meias especiais e caminha livremente dentro da igreja. Eu posso andar, eu posso até sentir força em minhas mãos. Eu posso andar, eu agradeço a Deus por tudo. Sem dor, eu não sinto nenhuma dor. Meu nome é Afusato Igmadme. O problema que me trouxe à escola é que não podia andar. Eles me deram veneno em meu sonho. Eu comi uma peruca com cabelo urbano, agulhas e linhas. Desde então, eu venho tendo problemas. Meu marido me trouxe de carro porque eu não podia andar. Por oito anos, eu tenho sofrido com essa dor. Eu viajei por vários lugares. Eu estive em muitos hospitais. Eu estive em muitos estados. Eu estive em muitos hospitais, mas não tinha solução. Então, um amigo da minha mãe, ele é um membro da cenagoga. Ele me deu o endereço da cenagoga e disse que eu deveria vir para a Nigéria. Ele iria falar com a minha mãe e disse que minha mãe deveria me trazer para a cenagoga. Como eu tenho uma autorização de residência lá porque estou lá há nove anos, eu disse que viria e tentaria. Não que eu realmente tivesse fé que seria curado aqui, mas eu apenas queria tentar. Como eu tenho permissão de residência, se viesse e não funcionasse, voltaria. Eu comprei uma passagem de volta. Quando eu vim, eles me colocaram na fila de oração. Meu marido me trouxe no carro porque eu não pude andar. O homem de Deus veio até mim e perguntou qual era o meu problema. Eu disse, homem de Deus, por favor, me cure. Eu não sou o curador, mas eu conheço o curador. Seu nome é Jesus. Eu vou te apresentar a Jesus agora. Eu não pude andar. Eu estive doente por muito tempo. Esse problema havia consumido todo o meu dinheiro. Eu fui a muitos lugares e muitos médicos. Todos eles diziam que eu nunca iria ser curada e que eu teria que continuar tomando remédios e injeções. Enquanto eu estava tomando os remédios, eles disseram que eu não poderia engravidar porque os remédios eram muito fortes para mim. Eles até me disseram que eu era muito jovem para essa doença, porque essa doença era para pessoas idosas. Eles perguntaram como eu peguei essa doença e eu não tinha muito o que falar, mas eu sabia o que estava errado comigo. Eu sabia que isso não era natural. Se eu tivesse explicado a eles, eles não teriam acreditado em mim. Isso foi antes de eu vir para a sinagoga. No dia que Deus me curou, era como um sonho para mim. Enquanto eu estava sentada, o homem de Deus veio e perguntou qual era o problema. Eu disse, por favor, homem de Deus, me cure. Eu não posso andar. Estou cheia de dores da minha cabeça às minhas pernas. Eu não posso andar. Eu não posso fazer nada. Eu não posso nem mesmo ir ao banheiro sozinha. Eles me ajudam a ir ao banheiro. Eles me ajudam no banho. Eles me ajudam para comer. Ele apenas disse, eu ordeno em nome de Jesus. Levanta e anda. Eu senti algo em mim. Quando eu me levantei, estava tremendo porque eu estava com medo. Mas hoje eu estou andando. Não estou apenas andando, mas também estou usando o salto alto. Você pode me ver agora. Eu nem tinha esperança de ter um bebê. Tudo que estava orando era para que um dia Deus respondesse minha oração. Você sabe o que é isso para uma jovem senhora como eu estar oito anos com dor. Eu via meus amigos bem vestidos e felizes, mas eu não podia ser feliz porque eu não podia andar. Ele me deu dinheiro quando eu reclamei com ele que eu estava sem dinheiro. Eu não tinha mais dinheiro no bolso. Eu tinha gastado todo o meu dinheiro. Ele me deu dinheiro e disse que eu poderia gastar comigo mesmo. Usando o salto alto, a senhora Igba Nume. Pula de alegria demonstrando exatamente como o poder de ressurreição de Jesus Cristo trouxe vida ao seu corpo morto após oito anos. Estou muito bem agora. Estou forte. Estou muito bem agora. 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 Estou muito bem agora.